Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre projetos de substração, estudos de proteção, qualquer dúvida que você tiver relativa à substração, é só mandar pra gente nos comentários ou nas caixinhas de perguntas, que a gente sempre vai estar respondendo aqui no Mesh Responde. No nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai tratar da dúvida da Franciele B. Ferreira. A Franciele falou assim, quais os relés mais indicados para proteção de SE de alta tensão, 69, 138 KV? Bom, vamos lá Franciele, quando a gente está tratando de substações de tensões maiores, já não é mais uma realidade o Pextronzinho simples que a gente tem, até o modelo mais completo deles, não é tão utilizado, tá? A gente já vai ter relés das marcas Cell, ABB, Schneider, Siemens, Injetim, que a gente vai encontrar muito, principalmente na América Latina, mais Paraguai, onde que é mais fora do Brasil, né? Então a gente vai encontrar esse Injetim que é espanhol, a gente vai ter essa preferência por esse relé. Ou seja, são relés mais robustos. Aí você fala assim, qual que é o melhor relé? Não, ah, desses fabricantes que eu te falei, eles são todos confiáveis. Agora, por exemplo, o que pode definir a utilização de um relé? Padronização. Imagina que você vai abrir mais um Bay na substação de 69 KV e você vai ter que proteger esse transformador. Você vai ter que ter um relé dedicado para ele e para a linha de transmissão que vai, por exemplo, receber esse outro Bay. Então você, normalmente, opta por seguir os fabricantes e os modelos que já estão implementados naquela substação para fins de facilidade de implementação, comunicação dos relés, apesar da gente ter ISM850, mas para fins de padronização, que fica mais fácil também suporte, é tudo um fabricante só, é mais fácil de tratar em termos de manutenção e operação daquele sistema. Agora, qual é o melhor relé? Não há o melhor relé, né? O melhor relé vai ser aquele que a sua equipe está mais adaptada, que é mais fácil de implementação, que tem mais domínio. Todas as relés desses fabricantes têm uma robustez muito grande e eles todos são muito implementados. GE também, tá? São muito implementados em sistemas de 69, 138 até substações de tensões maiores aí, tá bom? Então esse foi o nosso Mesh Responde de hoje e a gente encerra aqui, a gente se vê no próximo. Deixa sua dúvida, não esquece, se inscreve e curte o vídeo aí que a gente traz mais sempre respostas para você. Mesh Responde de hoje e a gente traz mais tempo.